Música Olá, hoje é segunda-feira, 22 de dezembro. Este é o Senado Agora. Depois da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, na última quarta-feira, agora deputados e senadores precisam analisar o projeto de lei orçamentária do ano que vem. A Comissão Mista de Orçamento tem reunião hoje. A repórter Karine Beluso traz as informações. A CMO tem quatro reuniões marcadas para esta segunda-feira, dia 22. A primeira é prevista para as duas da tarde. Ela é a continuação da sessão suspensa na quinta. As outras três foram convocadas para garantir que a comissão não deixe de se reunir no último dia de trabalhos legislativos do ano. É que quando uma reunião é encerrada por falta de quórum, por exemplo, o presidente só pode remarcar uma nova data com 24 horas de antecedência. Mas antes da votação do projeto da lei orçamentária, os membros da comissão têm que aprovar os dez relatórios setoriais, que é a divisão das programações de despesa em diferentes áreas temáticas, como infraestrutura e saúde. Assim que o orçamento for aprovado na CMO, ele já pode ir no mesmo dia para o plenário do Congresso. E sete dos dez relatórios setoriais já foram apresentados. Os da área de educação, planejamento, justiça, poderes do Estado, agricultura, trabalho e fazenda. A expectativa é que os demais sejam divulgados até o início da reunião da CMO. O Senado divulgou as seis escolhidas para receber o diploma Berta Lutz, concedido a personalidades femininas que se destacaram na luta pelos direitos da mulher. Creuza Maria Oliveira é presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos. Coordena a luta pela igualdade de direitos desses trabalhadores no país. Carmen Lúcia Rocha é ministra do Supremo Tribunal Federal, doutora em Direito pela USP e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Maria Elizabeth Teixeira é ministra do Superior Tribunal Militar e primeira mulher a presidir o STM. Mery Castro é doutora em Sociologia pela Universidade da Flórida e pesquisadora de direitos humanos de mulheres e jovens na América Latina. Também serão homenageadas Clara Araújo, fundadora da União Brasileira de Mulheres e primeira mulher a presidir a UNE. E Ivanilda Salute, educadora social e fundadora do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roraima. O diploma Berta Lutz será entregue em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em sessão especial do Senado. A partir desta semana, hospitais e maternidades das redes pública e particular passam a ser obrigados a fazer o chamado teste da linguinha em recém-nascidos. O objetivo do exame é detectar se existe alguma alteração na membrana que liga a língua à parte inferior da boca, também conhecida como freio. A alteração pode gerar a popular língua presa. Matheus vai passar por uma cirurgia para soltar a língua. O freio, esta mucosa fininha, longa demais, foi descoberta há pouco tempo. Minha cunhada é dentista, né? E ela veio para Brasília, né? De férias, no final do ano. E aí ela estava dando comida para ele um dia e ela identificou, porque ela tem mais experiência nisso, ela identificou que tinha um freio e a gente nunca tinha nem observado isso, porque a gente não tinha experiência nesse sentido, né? O dentista explica que a cirurgia é um procedimento simples. O freio é muito fino, é muito tênue, a gente normalmente não dá ponto nessa cirurgia. Você simplesmente passa o anestésico tópico no bebê, levanta a língua, pega uma tesoura e corta, né? O A e a L e pronto, já acabou o procedimento cirúrgico. De mil recém-nascidos, entre 8 e 13 tem a língua presa, mostra uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná. Especialistas divergem sobre o melhor momento para se realizar a cirurgia. Esta fonoaudióloga diz que é no nascimento. Ficam cansadas quando começam a fazer amamentação, a amamentação é insuficiente, então elas ficam subnutridas, com peso pequeno, e isso acarreta. Mais tarde, um problema e uma alteração também de fala. Os médicos acham melhor aguardar. A partir de um, dois anos, né, que começa a fazer sentido essa avaliação. Porque aí, o teste que a gente faz hoje é pedir à criança, ou à pessoa que está com o freio lingual curto, colocar a língua abaixo do vermelhão do lábio. Se passar do vermelhão, a mobilidade da língua está preservada. Então, não há motivo de cirurgia. Aqui foi aprovado um projeto de lei que obriga maternidades e hospitais a fazer o teste da linguinha. Um protocolo de avaliação que analisa a anatomia do freio da língua. Com o resultado do exame, os pais vão poder decidir se o filho vai ou não passar pela cirurgia. A Sociedade Brasileira de Pediatria não reconhece o teste. Não existe na literatura nenhuma validação desses protocolos. E eu diria que sair cortando freio de língua de recém-nascido não é uma situação como tirar verruga de um adulto. Isso é um procedimento dolorido. Você previne problemas fonodiológicos, psicológicos, ou seja, traumas futuros e até limitar para as crianças. E que tornaria realmente obrigatório você fazer o teste, observar o freio do lingual, se está anatômico ou não, se é preciso fazer uma correção ou não. E poderia ser feito na própria maternidade. Então, só tem ganho. E o Senado agora está terminando. Continue com a nossa programação.